Hebreus capítulo 12 versículo 1 versículo de número 2 para a gente ter como base diante daquilo que vamos tratar nessa noite, vou ser bem objetivo com essas duas questões que eu quero abordar hoje à noite Hebreus capítulo 12 versículo 1 diz assim, portanto também nós uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas livremos-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé Amém? Assente-se, sua Bíblia aberta, a gente vai procurar aí alguns textos nessa noite Quantos alunos eu tenho aqui hoje? Gente que está estudando aí, seja faculdade, curso livre, à distância, presencial Quantos ex-alunos eu tenho aqui? Praticamente todo mundo, se não é um aluno, é um ex-aluno Alguns aí já aos 50 anos, 60 anos que foram alunos, outros estão aí nesse processo A grande questão, eu sou professor, mas sou aluno em uma instituição e existe uma situação que é muito comum a todos nós Você está na sala de aula, ouvindo o professor trabalhar sobre uma temática, independente a que seja E a gente parece, eu não sei você, mas eu tenho muito essa sensação que enquanto o professor está expondo um conteúdo parece que eu já sei absolutamente tudo daquele conteúdo Absolutamente tudo Quer ver quando o conteúdo que está sendo abordado é exatamente no EAD Aí a gente vai lá para aquele modo abençoado de velocidade Você coloca no 1.3, no 1.5 E aqueles que são assim, pecadores mais nível hard jogam lá no 1.8 ou 2.0 Eles conseguem, eles dizem que conseguem entender o que o professor está falando naquele vídeo, na velocidade 1.5 ou 1.8 ou 2.0 Tem alguém que já fez isso? Tem uns pecadores aí comigo A gente faz isso porque nós entendemos que estamos entendendo absolutamente tudo o que o professor está falando Entendi tudo, eu sei de tudo e eu tenho domínio desse assunto Beleza, beleza A aula encerra A sala de aula no presencial, o sino toca A gente vai para casa E de repente você começa a pensar sobre algumas questões que você não pensou em sala de aula E aí você tem uma primeira percepção De que algumas dúvidas você possui sobre aquele assunto Mas que você não percebeu elas em sala de aula Ok, ok E aí a gente normalmente, como bom brasileiro faz o que? Na aula seguinte eu vou tirar essas dúvidas Mas você não anota elas Você sequer grava elas como um audiozinho no seu WhatsApp Para lembrar na semana seguinte Vem semana seguinte, vem mês seguinte e está tudo bem Só que aí chega no que nós conhecemos como avaliação Ou a bendita prova Aí você senta E parece Que o capeta Roubou tudo aquilo que você sabia da sua mente Você olha para o professor O professor está olhando para você Você olha para aquele aluno Ele está cabeça baixa Realizando as atividades E você não está fazendo absolutamente nada Por quê? Porque existem inúmeras dúvidas Que assaltaram o seu coração A sua mente E você não tem mais domínio sobre aquilo É comum como professores a gente dizer o seguinte Tem alguma dúvida? Não professor Está tudo ok Eu tenho alguns alunos aqui Ex-alunos do CTM Vida Está tudo certinho professor Está nota 10 Chega no trabalho Chega na avaliação Professor, eu acho que esse assunto não foi trabalhado Não Essa temática não foi abordada em sala de aula A grande verdade é que você está em dúvidas Sobre determinadas situações que foram abordadas Que foram trabalhadas Mas que por algum motivo Você de fato não compreendeu de forma clara aquelas situações A gente olha para a nossa vida cristã De maneira muito direta Isso também acontece com a gente Nós nascemos de novo Nos tornamos filhos de Deus Cristãos Ganhamos de presente Em alguns momentos Um livro que não é pequeno Ele é um livro assim Razoavelmente grosso Com inúmeras páginas Chamada Bíblia Sagrada E agora A gente embarca Nessa jornada Nessa caminhada Tão incrível Chamada Vida de fé Chamada Vida cristã E aí nós passamos Por algumas aulas De discipulado E nessas aulas De discipulado A gente absorve Inúmeras coisas E a gente Cai nessa viagem E começamos Trilhar essa jornada Só que a grande questão É que nessa jornada Nem sempre você terá Um professor de discipulado Um professor de escola bíblica Ou um pastor Caminhando contigo E a grande questão É que em alguns momentos Da sua vida cristã Você vai ser Alcançado Por dúvidas Que assaltarão A sua mente Com relação A situações Específicas E nesses momentos Você olha Não há um pastor Não há um líder Não há um professor Da IT Blue Não há um professor Da escola bíblica Não há o seu discipulador E você não tem A Bíblia sagrada Ali com você O que a gente faz? Exatamente esse processo De situações De dúvidas E de questões Que nós Podemos Continuar caminhando Na vida cristã Ou podemos Nos tornar Vagarosos Então vamos lá Dois temas Eu quero destacar Nessa noite Primeiro tema É exatamente esse E o meu passado Como fica? Você conhece Alguém que Tem Experimentado Situações Negativas Porque está Aprisionado Ao passado? Você conhece Alguém assim? Você conhece Alguém que Não tem Experimentado Uma vida De forma Potencial Porque ele Está vivendo Debaixo De um Jugo Passado? Conhece Alguém assim? Eu quero Trazer Dois casos Para você Nessa noite Que vão De alguma Maneira Te lembrar Situações Referentes Ao passado Há duas Semanas atrás Saindo Da sala De aula Um aluno Me aborda E diz o seguinte Passou Daqui Algumas Semanas Eu vou Descer As águas Só que Existe Um problema Alguns Anos Atrás Quando eu Era ímpio Estou falando De um Aluno De teologia Que já Está Caminhando Com a Gente Há uns Cinco Meses Mais ou Menos Ele Disse Alguns Anos Atrás Eu Comecei A ir A um Centro De Macumba E eu Comecei A fazer Alguns Pactos E um Desses Pactos Foi um Pacto De sangue Que eu Fiz Com o Diabo Eu fiz Um pacto De sangue Com o Diabo E agora Eu quero Saber O que Eu preciso Fazer Afinal De contas Eu Vou Descer As Águas Eu vou Ser Batizado E eu Não sei Se eu Preciso Passar Por um Processo De Descarrego Ou Se eu Preciso Realizar Algum Certo Tipo De Pacto O que Eu Faço Nessa Situação E a Pergunta Desse Aluno Não Era Uma Pergunta Para Tentar De Alguma Forma Pegar O Professor Em Alguma Situação Não Era Uma Pergunta Muito Sincera Muito Sincera Era Uma Pergunta Muito Verdadeira Não Era Uma Pergunta Maldosa A Grande Preocupação Dele Era A Seguinte Será Será que Este pacto De sangue Que eu fiz No passado Não Invalidará O batismo Que eu Realizarei Semanas Seguintes Será que Esse pacto De sangue Que eu fiz Segundo ele Com o diabo No passado Não é um pacto Maior Com o pacto Que eu farei Com o Cristo Que derramou O sangue Na cruz Eu fiz Duas perguntas Muito Básicas A ele A primeira Foi Você tem Certeza Que nasceu De novo E ele Encheu os olhos De lágrimas E disse Sim Pastor Eu nasci De novo Eu tive Uma experiência Com o senhor Segunda Pergunta Minha Para ele Foi Exatamente Essa Você Acredita Que o sangue De Cristo É mais Poderoso Que qualquer Outro Tipo De sangue E ele Disse Sim Eu Acredito Eu disse Pronto Meu irmão Desce Você de fato Já nasceu De novo Mas veja Era alguém Que já havia Nascido De novo Tinha tido Uma experiência Com o senhor Mas ainda Estava carregando Algumas situações Relacionadas Ao seu Passado Segundo caso Alguns anos Atrás Casal de namorados Acabam tendo Relação sexual Antes do casamento Ela é engravida E os dois Agora Precisam Buscar Auxílio Expor A situação Para os pais Para a liderança Da igreja Ele servia Em uma área Específica Dentro da igreja E ele Ele compartilhou Essa experiência Comigo Que Eles realizam Esse processo Expõem a família Expõem a liderança Eles são Abraçados A liderança Eles abraça Expõe a eles A graça De Deus Eles São conduzidos Em um processo De tratamento De cura Mas ele Compartilha Que Mesmo Depois De toda Essa situação Ele agora Vive Alguns anos Da sua vida Aprisionado A vergonha Ele disse Que Que não conseguia Mais Ir a frente Já estavam Casados O filho Já havia Nascido E ele não Conseguia Ir a frente Não conseguia Mais ministrar Não conseguia Mais olhar Para as pessoas Porque ele Estava aprisionado Aquela situação Que aconteceu Que aconteceu Anos Atrás Na sua Vida Perceba Que Estas Realidades Estes casos Eles não São casos Pontuais Não são Eles não São casos Que a gente Olha e diz Não Isso de 100 pessoas Acontece Com 10 Na igreja Na igreja Absolutamente Não Essas duas Situações São apenas Pequenos Exemplos Uma pequena Ponta Do iceberg Do que acontece Com a grande Maioria Daqueles E daquelas Que estão Aqui Conosco São homens E mulheres Que por Viverem Uma determinada Situação No passado Por Serem Aprisionados Por determinados Erros No passado Hoje Não conseguem Mais Viver A sua Vida De fé Como Poderiam Viver Porque Ainda Estão Aprisionados Ao seu Passado E essa Questão Ela não É nova Ela é Uma questão Que a gente Encontra Desde o Primeiro Homem Adão Até o Último Homem Que viverá Na face Da terra Basta A gente Olhar Para Um Personagem Chamado Filho Pródigo E a gente Conhece Muito Bem A história Desse Jovem Ele Procura O seu Pai Ele Pede A herança A gente Conhece A história Esse Jovem Vai Para Longe Da sua Casa Gasta Tudo Que Tem Que Não Era Dele Era Do seu Pai Mas Que o seu Pai Resolve Compartilhar E agora Quando ele Cai em si Resolve Voltar Para A casa Do pai O interessante É o Diálogo Que ele Forma Na mente E a Proposta Que ele Realizaria Com o pai O texto Diz em Lucas 15 11 ao 24 Que ele Pensa Primeiro Quando ele Está ali Trabalhando Com os porcos Desejando Se alimentar Se alimentar Da comida Dos porcos Ele Pensa Na casa Do meu Pai Há banquetes Então Eu vou Ir E eu Direi Pai Pequei Contra Os céus E contra Ti Não sou Digno De ser Chamado Teu Filho Mas Faz-me Como um Dos teus Trabalhadores Quando a gente Lê Esse texto No primeiro Momento A gente Diz A atitude Correta Desse menino Ó que menino Que reconheceu Os seus erros Que reconheceu As suas Fraquezas Reconheceu O seu pecado Vai fazer direito Mas de maneira Direta Ele não Está tendo Um pensamento Correto Aqui E a gente Vai entender Isso A partir De duas Realidades Esse filho Ele primeiro Vai tentar Comprar A comunhão Com seu pai A partir Do seu Trabalho Porque a ideia Dele É uma Só Pai O que ele Está pensando É isto Pai Pequei Contra os Céus E contra Ti Não sou Mais digno De ser Chamado Seu filho Mas Faz-me Como um Dos teus Trabalhadores Ou seja Se eu Não posso Mais ser Aceito Como filho Mas o senhor Pode ao menos Me aceitar Como trabalhador Então eu Vou trabalhar Muito 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 E depois Que eu Trabalhar Muito 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 É possível Que o senhor Me aceite E a comunhão Seja Reestabelecida Novamente Olha um grande Problema Que nós Que nós Em alguns Em alguns Momentos Entendemos E vivemos Isto A gente Realiza Os nossos Erros As nossas Quedas Os nossos Pecados As nossas Mazelas Aí a gente Chega Diante de Deus Com aquela Cara De sem Vergonha E a gente Diz assim Ô senhor Como filho É complicado Eu ser aceito Mas vamos fazer Um negócio Aqui O senhor Precisa de Trabalhadores E a gente Começa a usar Os textos bíblicos Nós somos bons Para isso E a gente Vai dizendo Afinal de contas O senhor Mesmo diz Que A seara É grande Mas poucos São os Trabalhadores Então assim Se o senhor Não me aceitar Como filho Mas pelo menos Como trabalhador E aí Eu vou trabalhar Aqui Seja com as Crianças Seja no Departamento TIM Seja no UNE Seja na área De ensino Mas eu vou Trabalhar E a gente Vem com essa Ideia Porque Quanto mais Eu trabalhar E me dedicar E fazer O senhor Me verá E ao senhor Me ver Fazendo isto É provável Que em algum Momento Ele me Perdoe E restabeleça A minha Posição De filho Grande equívoco Nenhum trabalho No mundo Te garantirá A posição De filho É exatamente Por isso Que quando Esse moleque Chega Diante do pai E está dizendo Olha o texto Depois em casa Esse menino Vai dizer Pai Pequei contra os Céus Contra ti Não sou digno De ser chamado Seu filho O pai Corta ele Na hora O pai Diz Traga umas vestes Por gentileza O pai Não deixa Ele continuar Dizendo Me recebe Como trabalhador O pai Não deixa O pai Não deixa Porque o pai Quer que ele Entenda Que ele Será recebido Em casa Não simplesmente Como um Trabalhador Mas como um Filho O que o pai Está mostrando Para o seu Menino É exatamente A realidade Que o erro Que ele Cometeu Não o Desqualificou Da posição De filho Ele continua Sendo Filho A diferença É que antes Ele era um filho Longe da casa Agora ele é um filho Que retorna Para a casa Mas ele continua Sendo Filho O que o Senhor Nos ensina Nessa noite É essa primeira Verdade É que eu posso Em alguns momentos Da vida Cristã Distanciar-me Da casa Mas quando eu Retornar Para ela Eu continuo Sendo Filho Deus não Me tratará Agora Como um simples Trabalhador Eu posso Continuar Trabalhando E servindo A essa casa Mas sendo Filho Agora Olha a segunda Questão Esse filho Ele acredita Que o seu erro Era maior Que o amor Do pai Por ele Porque ele está Dizendo Para o seu pai Para que Contra os céus E contra ti Não sou digno De ser chamado Ou de ser feito Seu filho Mais A ideia Desse menino Era exatamente Esta O que eu fiz O que eu cometi Aqui Foi algo Tão cruel Contra o meu pai Foi algo Tão cruel Contra a minha casa Contra a minha família Que supera O amor Do meu pai Para comigo Essa é uma outra Grande problemática Dos dias atuais Acreditar Que aquilo Que eu cometi Ontem Como pecado É maior Que o amor De Deus Pela minha vida A gente encontra Pessoas Na caminhada Cristã Que estão Afastadas Da casa Do pai E você diz E aí Vai ficar longe Até quando E quantos Que dizem o seguinte Se você soubesse O que eu fiz Não sei mais Se tem jeito A questão é Sério Você acredita Que Os seus erros Do ontem Eles são Suficientemente Maiores Do que o amor De Deus Pela sua vida Você acredita De fato nisso? O que eu preciso Entender É que A grande realidade É que não existe Erro algum Meu Que seja Suficientemente Maior Do que o amor De Deus Pela minha vida Quer prova Maior do que isso Eu te convido A ir Em um dia De visita Em um presídio E você Vai encontrar Inúmeras mães Ali Sem te Converse Com elas E você Vai descobrir Que algumas Que estão ali Na frente Esperando Para serem Revistadas E visitarem O filho Que está lá Dentro Aquele filho Já está ali Talvez pela Segunda Terceira Ou quarta Vez E a gente Dirá o seguinte Essa mãe É É Boa demais Porque se Fizesse Comigo Uma ou duas Vez Deixava Podrecer Lá Aí você Conversa Com essa mulher E ela diz Está lá Dentro A gente Não ensinou Assim Nós Não apoiamos O que ele Fez Não concordamos Com as Atitudes Mas é Meu Filho Se Uma Mãe Tem a Capacidade De amar O filho Além Dos erros Que ele Comete Quanto mais O Senhor Para conosco Eu Eu preciso Entender Que os Meus Erros No passado Eles Não Têm Em hipótese Alguma A capacidade De anular De invalidar O amor De Deus Para com a Minha Vida Hoje Preciso entender Essa realidade Eu preciso Entender Essa compreensão E muitas Vezes Nós Estamos Vagarosos Na caminhada Cristã Estamos tendo Dificuldades De caminhar Na nossa vida Cristã Porque estamos Apegados A erros Que cometemos No passado Porque estamos Aprisionados A situações Que realizamos No ontem E não conseguimos Perceber Que existe De fato Uma nova De Deus Para a nossa Vida Com relação Ao nosso Passado Então vamos lá Vamos lá A gente Precisa A gente Precisa Deixar De tratar Com O nosso Passado A partir De uma Ótica De achismo A gente Precisa Deixar De tratar Do nosso Passado A partir De uma Ótica Do que Eu ouvi Alguém Que disse De alguém Que disse De alguém Que disse De alguém Sobre isso E a gente Precisa Ir Para as Escrituras Com muito Carinho Diga Assim Para esse Irmão Essa família Que está Do seu lado Olhe o Passado A partir Das Escrituras Diga Para essa Pessoa Isso Olhe o Passado A partir Das Escrituras Jason O que As escrituras Falam A mim Com relação Ao passado Vamos para a Bíblia Vamos lá Abra sua Bíblia 2 Coríntios 5 e 17 2 Coríntios 5 e 17 Quanto você Procura Portanto Se alguém Está Em Cristo É nova Criação As coisas Antigas Já passaram E eis Que surgiram Coisas Novas A partir Desse Primeiro Texto Eu entendo Que O meu Passado Ficou No Passado Que Quando eu Nasci De novo Eu me Tornei Uma Nova Criatura A ideia É exatamente De uma Ficha Nova Ou seja Eu tinha Inúmeros Erros Inúmeras Falhas Inúmeras Quedas Inúmeros Pecados O meu O meu Boletim De ocorrência A minha Ficha Criminal Era Gigantesca Mas a partir Do momento Que o Senhor Me Encontrou E me Deu Vida Aquela Ficha Foi Cravada Na cruz E eu Recebi Uma Nova Ficha Uma Ficha Limpa Uma Folha Limpa Sem Nem Mais Uma Acusação Sem Nem Mais Um Erro Sem Mais Nenhum Pecado Sem Nem Mais Uma Descrição De Queda Porque Agora Eu Sou Nova Criatura E o Seu Passado Ficou No Passado E as Suas Quedas Estão No Passado E os Seus Pecados Estão Bem Ali Na Curva E as Suas Transgressões Estão Ali Na Cruz E Agora Eu Sou Uma Nova Criatura É Isso Que Paulo Está Dizendo As Coisas Antigas Já Passaram Você Fez Um Pacto De Sangue Pois É Mas O Sangue De Cristo É Mais Poderoso Mas Você Ia em Um Centro De Macumba Mas Agora Eu Vou Em Um Centro De Adoração A Deus Chamado Igreja E E Mais Do Que Isso Eu Sou A Própria Igreja Mas Antigamente Você Fornicou Pois É Mas Agora Aquele Que Fornicou No Passado Não Fornica Mais Mas Você Adulterou Pois É Mas Agora Eu Sou Nova Criatura Mas Você Roubou Não Roubo Mais Rapaz Mas Você Mentiu Então Não Minto Mais Mas Você Fazer Pois Eu Não Faço Mais Eu Sou Nova Criatura Mas Você Fez Dito E Feito O Verbo Passado Nasci De Novo Vamos Para o Segundo Texto Romanos 8 1 Talvez Você Diga O Primeiro Pode Estar Dentro De Um Contexto Que Não Está Você Pode Ler Em Casa Vamos Lá Para o Segundo Romanos 8 1 Portanto Agora Já Não Há Condenação Para os Que Estão Em Cristo Jesus Você Entendeu Esse Texto Eu Me Movo A Partir Da Realidade Que Não Há Mais Condenação Sobre A Minha Vida O Que Paulo Está Dizendo É Que Se Até O Momento Do Novo Nascimento Eu Estava Debaixo Da Condenação Eterna Quando Eu Nasci De Novo Então Agora Esta Condenação Não Está Mais Sobre Mim Eu Saí Deste Estado De Condenação E Agora Eu Me Movo A Partir De Uma Vida De Liberdade Em Cristo Jesus Há Uma História De Guerra Com Ele Com Seus Sentimentos Com O Diabo E Em Um Determinado Dia Ele Está Fechado Em Um Quarto No Mosteiro E Ele Está Orando E O Diabo Está Lhe Acusando E O Diabo Está Lhe Dizendo Você Fez Isso Você Fez Aquilo Você Errou Aqui Você Errou Aqui Você Não Cumpriu Isto Você Não Cumpriu Aquilo E Ele Disse De Fato Eu Errei E Cometi Todos Esses Pecados Mas Eu Preciso Lembrar Que O Sangue De Jesus Me Purifica De Todo O Pecado Preciso Ter Essa Compreensão A Gente Precisa Se Mover Por Essa Ótica A Gente Precisa Quantas Vezes Quando Eu E Você Estamos De Joelhos Ou De Pé Ou Deitado Não Sei Em Oração Pensamentos Muito Sutis Vem A Sua Mente Dizendo Você Fez O Que Não Era Para Fazer Você Quebrou Um Princípio Você Pecou Você Transgrediu De Fato Eu Fiz Tudo Isso Mas Eu Não Estou Mais De Baixo De Condenação Porque Eu Estou Em Cristo Vamos Seguir Vamos Fazer Essa Leitura Do Passado A Partir Das Escrituras Vamos Lá Um Terceiro Texto Hebreus 8 12 Às Vez A Gente Tem Problema De Memória Então Vamos Lá Vou Te Dar Pelo Menos Mais Esse Texto Hebreus 8 12 Porque Eu Lhes Perdoarei A Maldade E Não Me Lembrarei Mais Dos Seus Pecados E Aí A Gente Poderia Dizer Deus Está Com Amnésia Afinal De Contas Essa É Uma Das Características Do Homem E Não De Deus Somos Nós Não É Mão José Que Temos Esquecimento É A Gente Que Tem A Dificuldade Que Marca E Se Não Marcar No Celular Você Esquece É A Gente Que Vai Tendo Dificuldade De Lembrar De Algumas Coisas Principalmente Depois Do Corona Aqueles Que Foram Vacinados A Gente Vai Ficando Esquecidos Só De Relance Aqui Eu Estou Lembrando De Alguns Que Me Prometeram Churrasco E Esqueceram Não Vou Falar Aqui De Púlpito Outros Prometeram Camarão Também Esqueceram Mas O Senhor Está Lembrando Isso A Gente Tem Esse Problema A Gente Tem Esse Problema Mas Deus Agora O Escritor De Hebreus Está Dizendo Que O Senhor Não Se Lembrará Mais Dos Nossos Pecados E Aí Quando A Gente Vai Para Sala De Aula Alguns Tentam Problematizar Tanto Esse Texto Tentam Levantar Inúmeras Situações Argumentos Teorias Gente Vamos Deixar De ser Bobo Fazer Uma Leitura Direta É Muito Simples Isso O 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 Secados É Isso É Isso Ou Seja Basicamente É A Realidade De Alguém Que Imaginem Essa Situação Hipotética Alguém Entra Na Sua Casa Você Confia A Ele Esse Ambiente E Essa Pessoa Dentro Da Sua Casa Em Um Momento De Descuido Seu Ele Te Rouba Depois Você Vai Olhar Nas Câmeras E Descobre Que Aquela Pessoa Roubou Você Mas Essa Pessoa Dias Depois Se Arrepende Te Procura Confessa O Crime Devolve O Objeto Ou Já Vendeu O Objeto Você Perdoa Aí Alguns Dirão O Seguinte Eu Perdoo Mas Agora No Ambiente Da Minha Casa Nunca Mais Não É Isso Ou Outros Diriam Eu Perdoo Mas Agora Eu Preciso Comunicar A Ele Que Tem Câmeras Aqui Dentro Para Que Ele Não Faça Mais Mas Deus Não Trata Dessa Forma É Como Que Se Nós Fossemos Aqueles Que Entramos Na Casa Dele Saqueamos Depois Arrependidos Voltamos E ao Ser Perdoado Por Ele Ele Abre Novamente A Porta Da Casa E Diz Entre Mas O Senhor Não Eu Não Te Trato De Acordo Com Aquilo Que Você Fez Porque Eu Já O Perdoei A Gente Normalmente Faz Isso Com Os Nossos Filhos O Filho Erra Ou Você Perdoa E Você Não Trata Mais Ele De Acordo Com Aquele Erro Que Ele Cometeu Porque Você O Ama Porque Você O Ama O Que O Terço Está Dizendo É Exatamente Esta Realidade Quando Há Arrependimento Eu Preciso Entender Que Deus Não Me Trata Como Aquele Erro E Deus Não Me Vê Como Um Erro Mas Deus Me Trata Como Filho Que Se Arrependeu Essa É A Realidade Que Eu Preciso Me Mover A Partir Do Meu Passado Que A Gente Precisa Massificar Na Nossa Mente É A Compreensão De Que O Meu Passado Ele Não Tem Poder De Me Aprisionar O Meu Passado Não Tem Poder De De Me Tornar Prisioneiro Meu Passado Não Tem Poder De Direcionar A Minha Realidade Vida Quando Eu Olho Para Esses Textos Eu Entendo Que O Meu Passado Está No Senhor Que Eu Sou Nova Criatura Que Eu Possuo Uma Ficha Limpa E Que Eu Me Relaciono Com Deus Que Me Ama Que Me Perdoa Adiante Dos Meus Erros E Das Minhas Quedas Essa É A Primeira Verdade Segunda Realidade Avanço É Essa A A Gente Precisa Fazer Uma Diferenciação De Salvação Para Santificação E A Partir Disso Mover Se Mover Se De Uma Maneira Diferente Sem Um Primeiro Momento Eu Preciso Entender Que A Boa Relação Com O Meu Passado Me Dá Uma Possibilidade De Caminhar Em Paz Quando Eu Entendo O Ato Da Salvação E O Processo Da Santificação Eu Também Consigo Caminhar De Forma Mais Leve Na Vida De Fé E A Salvação Eu Não Eu Não Falo Aqui Sobre A Salvação Temporária A Salvação Em que Deus Realiza A Partir De Uma Doença E Deus Me Salvou Dessa Doença E Deus Me Salvou Desta Situação Delicada Não Isto É Salvação Temporária O Que Eu Abordo Aqui É Exatamente A Salvação Eterna É O Processo Em que Deus Muda O Rumo Da Nossa Eternidade Então Vamos Lá Primeiro A Salvação Ela É Um Ato Único De Deus Enquanto Que A Santificação É Um Processo Contínuo E Aí Vamos Lá Vamos Nessa Primeiro Texto A Salvação É Um Ato E Não Um Processo Primeiro Texto Para Isso Efésios 2 1 Abra Sua Bíblia Efésios 2 1 Vamos Para Esse texto Vamos Lá Quem Encontrou Pode Ler Em voz Bem Alta Efésios 2 1 Outra Tradução Dirá Essa Mesma Essência Ele Vos Deu Vida Ele Vos Deu Vida Perceba Que Esse Texto Ele Ele Vai Dizer O Seguinte Deus Encontra Nos Mortos E Então Ele Começa A Dar Gradativamente Pequenos Graus De Vida Ele Começa Dando 10% De Vida Aí A Gente Depois De Alguns Meses Vivendo Com Esse 10% Ele Resolve Dizer O Seguinte Agora Que Você Está Obedecendo De Maneira Legal Eu Vou Te Dar 40% De Vida E a Gente Agora Recebe 40% De Vida Mas 60% Ainda 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 Depois De Um Ano Mais Ou Menos Deus Olha E Diz Assim Rapaz Está Seguindo Direitinho O script Está Obedecendo Está Fazendo As Coisas De Maneira Correta Agora Eu Vou Fazer O Download Completo Da Sua Vida Vida 100% Não O Que Paulo Está Dizendo É Que Deus Nos Deu Fida E Isso Não É Um Processo Isso É Um Ato Isso É Um Ato A Gente Estava Morto Mas Ele Nos Deu Vida Eu Não Precisei De Dois Anos Para Receber A Vida De Deus Eu Não Precisei De Processos Para Receber A Vida De Deus Foi Apenas Em Um Ato Em Um Ato É O Mesmo Processo Da Mulher Que Entra Em Trabalho De Parto Você Não Vai Ler Nunca Uma Mulher Que Ficou Durante Dois Meses Em Trabalho De Parto Saiu Uma Perna Uau Vamos Esperar Mais Algumas Semanas Para Ficar Um Pouquinho Maior Saiu A Outra Perna Uau Duas Pernas E Nascendo Pelas Pernas É Mais Complicado Ainda Mas Vamos Esperar Um Poquinho Mais Seis Meses Agora Vai Tudo Entrou em Trabalho De Parto Sai a Cabeça E Vem o Bebê Todo Ou Abre César Vida A A Salvação Não Não Acontece Assim Nasceu De Novo Você Agora Recebeu Vida Você É Um Bebê Espiritual Que Iniciou Nesse Processo De Vida De Fé Quer ver Um Outro Texto Ezequiel 36 e 26 Vamos lá Ezequiel 36 e 26 Quem encontrou Pode ler Ezequiel 36 e 26 Esta é uma das falas de Deus Se referindo ao processo que ele mudaria com a nação de Israel A circuncisão que até então era na carne Agora seria uma circuncisão no coração Mas aqui há uma compreensão de que O que o texto está tratando é exatamente o processo do novo nascimento Da nova vida Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne A figura que é usada aqui é uma figura de cirurgia Alguém aqui já passou por cirurgia de coração? Tem alguém aqui? Não? Graças a Deus Mas você deve conhecer alguém que já passou Nosso maestro passa quinta-feira O médico entra O paciente está com um problema? Está com um problema Pode dar anestesia Dá anestesia Abre o peito Abriu o peito Abriu, abriu Ok Eu volto semana que vem para continuar Nem no SUS é feito isso Semana que vem o médico volta Diz É coração né Já está aberto Já está aberto Então ok Tira o coração agora Vamos fazer a troca Não, deixa Mês que vem eu volto Eu faço a troca Não Esse processo de cirurgia É um processo que Precisa ter um início E precisa ter um fim Porque senão o paciente Morre Esse texto está falando que A salvação é um processo Ou é um ato único Que Deus realiza Ele arranca o nosso coração de pedra Falando sobre a nossa velha natureza E ele nos dá um coração de carne Falando sobre essa natureza Sensível a ação E a voz do Espírito Ou seja A salvação É um ato Que teve um início E tem um fim É um ato Agora Enquanto a salvação É um ato A santificação É um processo Que se encerra Apenas Na eternidade Perceba o seguinte Perceba o seguinte A salvação Que Deus opera Nos fornece Nova vida Porém a santificação Vai manter Essa nova vida A salvação Que Deus opera Em nós Coloca A velha natureza Na cruz Mas somente A santificação Garantirá Que a velha natureza Permaneça Na cruz É essa a dinâmica Ou seja A santificação É exatamente Um processo De vida E não um ato E as vezes Um dos grandes Equívocos Nossos É acreditar Que a salvação É processo E a santificação É ato único Então o cara Acredita Que Deus Vai continuar Salvando ele A vida toda Mas ele pensa Que a santificação É um ato Nasceu de novo Agora ele precisa Ser santo Em nível máximo Aí ele olha E diz assim Você já é um crente É um crente? É só um crente Você já deveria Ser santo Perfeito Ainda está errando É? Mas esse Essa pessoa É um menino Na fé Ele é um adolescente Na fé Ele é um jovem Na fé Ah, mas quando ele Chegar a ser um adulto Na fé Aí não haverá erro Os adultos Que estão aqui hoje Você não erra não? Você percebe? A santificação É um processo É um processo De fato Aqueles que já estão Em uma caminhada De mais anos Pastor Lemos Há mais de 80 anos Já caminhando na fé Pastor José Também Aí no mesmo nível Já há muitos anos Errarão menos Errarão menos Uma caminhada Que é a santificação Progressiva O pecado Não me domina mais O pecado Não tem poder Mais sobre a minha vida E aí a gente Ele nos convida Ele nos convida Para sermos Co-autores Dessa história Enquanto na salvação O ato é de Deus E é único Pastor é sério? É sério? Não, mas eu que preguei Você só foi um instrumento Mas não foi você Quem convenceu Essa pessoa Não, mas fui eu Quem falei de Cristo E falei, falei, falei Durante 12 horas E só então Você pode falar Durante uma eternidade Se o Espírito Santo Não convencer Essa pessoa Ele jamais Será salvo Eu posso usar Todos os argumentos Necessários Você pode trazer O melhor expoente Das escrituras Você pode colocar O pastor Aguiar Para falar Durante 10 horas Para o ímpio Mas se o Espírito Santo Não convencer Essa pessoa Ela continuará Ímpia E eu amo esse texto Anote ele Eu vi que vocês estão lento Aí na Na busca dos textos Mas anote esse texto Efésios 1 e 4 Esse texto é lindo Paulo vai dizer o seguinte Como também Nos elegeu nele Antes da fundação do mundo Para que fôssemos Para que fôssemos santos E irrepreensíveis Diante dele Em amor Deixa eu te fazer Uma pergunta básica De ensino fundamental O que existia Antes da fundação do mundo? Pergunte para esse irmão O que existia Antes da fundação do mundo? Pergunte para ele O que existia Antes da fundação do mundo? Apenas a trindade E quem estava lá Antes da fundação do mundo? Você? Eu? Apenas a trindade Mas o pecado Já havia acontecido? Era antes da fundação do mundo O jardim do Éden Não, era antes da fundação do mundo O que Paulo está dizendo É que antes Da fundação do mundo Ou seja Antes Dele Criar Terra Antes dele Formar céus Antes de Gênesis 1 Antes de Gênesis 1 Antes Ele olhou assim Para a trindade Deus Pai Deus Filho Deus Espírito E ele Nos elegeu Nele Uau O Montidio entendeu Sabe o que é isso gente? Não, não, não Não houve nenhum momento Na história Em que ele disse assim Rapaz Esse ímpio aí Está fazendo umas coisas Tão legais Que eu preciso trazer Para o meu time Dos salvos Não houve nenhum momento Na história Em que ele disse Oh, a Maria Está fazendo coisas legais Então eu vou trazer ela Me convenceu Hein Maria Você agora Fará parte Da equipe Dos salvos Não, não, não O que o texto Está dizendo É que Antes que eu E você Existisse Bem antes Do que isso Antes que existisse Céu e terra Antes que existisse Anjos Deus No seu divino Conselho Já havia Nos elegido Para Ele Sem eu ter feito Absolutamente Nada O texto inicial Que o doutor Gilvan leu Salmo 139 Ainda quando Estávamos na barriga Da nossa mãe Como um líquido Gelatinoso E nenhum Dos nossos dias Existia Ele já conhecia Todos esses dias E já havia Escrito No seu livro A salvação Eu não opero Em ninguém O que eu posso ser É apenas a testemunha Do que ele fez Mas é ele Quem opera É ele Quem dá vida É ele Quem sopra Essa vida Passou Mas eu conheço Um pastor Que sopra Pois é E ele sopra Hálito Que eu e você Sopramos também Mas quem tem O poder De soprar O hálito Da vida É aquele Que estava Em Gênesis 1 e 1 E disse Haja É somente Ele É somente Ele Ele é O autor Exclusivo Do livro Chamado Salvação Mas aí Ele resolveu Escrever um volume 2 Santificação E ele Diz o seguinte Não vou fazer Sozinho Na santificação Vai ter outros Co-autores Comigo Por que pastor? Porque enquanto Na salvação É ele Quem vem A nós Entra no nosso Mundo caído E dá a nós Vida Na salvação Na santificação É um processo Que agora Eu preciso Viver Com ele Pedro vai dizer Sei de vós Também santos Como ele É Santo Sabe o que é isso? Se coloque de pé Nessa noite O Arthur O nosso Menino Ele chegou De casa Com um copinho Descartável Areia Terra E ele disse Aqui dentro Tem alpiste A gente ganhou Na escola E a gente Precisa cuidar E aqui É o nome Que eu dei Para ele É José Comilão Isso é Legal E ele Instruído Pelas professoras Ele disse Vai crescer Os cabelos E aí a gente Vai cortar E eu vou Fazer um penteado Diferente nele Mas o que você Precisa fazer? Preciso molhar Todos os dias E molhar De forma correta A quantidade certa E deixar No sol Já teve Outras vezes Que ele trouxe Não cuidou Como era Para cuidar Não nasceu Nada Mas essa vez Ele veio Determinado E todos os dias Ele falava Para mim Para Thaís O meu Cumilão Já deram água? A gente vai lá E deu água A gente Saiu alguns dias Semana passada Quando chegou A primeira coisa Que ele colocou O pé Para dentro Da casa Ele disse Tem que dar água Para o meu Cumilão E foi correndo Lá Água Hoje Quando eu fui Tomar água Ele estava Bem em cima Do bebedouro Eu olhei E estava lá Mais ou menos Esse tamanho Já de cabelinho verde Eu entendi isso A santificação É a semente Que o Senhor Gera em nós É o Espírito Quem nos Convence Do pecado Da justiça E do juízo Ele me convence Mas não é Ele Quem precisa Abandonar Pecados Ou erros Sou eu Então Nesse processo Da santificação O meu desafio É diariamente Alimentar-se Para que a minha vida Desenvolva-se Espiritualmente Como que eu faço Isso É como que se a minha Vida de fé Estivesse lá dentro Daquele copinho E a água Que é despejada Ali todos os dias É o período Em que eu Me derramo Em oração Com Ele Todos os dias Em que eu vou Aos pés do Senhor Eu estou Santificando A minha vida Todos os dias Em que eu Desligo a televisão E vou Para as escrituras Sagradas Eu estou Santificando A minha vida Dias em que eu Resolvo Abster-se Do meu café Da manhã Do meu almoço E da minha janta Para estar com o Senhor Eu estou Santificando A minha vida Perceba Perceba que A santificação Não é Um processo Em que você Vai sair Dando gargalhadas E dizendo Como está fácil A santificação É um processo Que exige Determinação A gente senta E você diz Hoje eu quero Descansar O dia foi corrido O dia foi longo Eu quero descansar E quero assistir A minha série E vem uma voz Muito suave Aquela voz Muito suave Que você conhece E diz o seguinte Vem para o quarto Orar Estou com saudades É o Espírito Santo Mas agora A decisão é minha Pegar o controle E desligar E ir Ou eu dizer Não, não, não Eu quero ficar aqui Enquanto eu fico aqui Eu estou dizendo Não, mas Senhor Eu estou cansado O meu corpo Está cansado Pois é É quando o despertador Toca pela manhã E eu coloquei Às seis horas Porque eu quero levantar E estar aos pés Do Senhor Nos primeiros momentos Da manhã Às cinco Às cinco da manhã Eu quero estar aos pés Dele Mas quando o despertador Toca Eu digo Ah, mas está tão bom Dormir Eu vou dormir Mais um pouco É o Espírito Santo Que está me chamando Para esse processo O que eu preciso entender É que A santificação É um processo Que exige De nós Diariamente Renúncia Enquanto a salvação É uma obra Gratuita Que Deus opera Em mim Ah, a santificação É algo que exige Ela é custosa Por isso que o Senhor Diz Quem quiser Ganhar A sua vida Perde lá Todas as vezes Que eu escolher O controle Ao invés Da solitude Com o Senhor Eu estou escolhendo Ganhar a minha vida E estou perdendo Todas as vezes Que eu escolher Alimentar Mais o meu ventre Do que a minha alma Eu estou escolhendo Ganhar com a minha vida E na verdade Eu estou perdendo Todas as vezes Que eu escolher Foliar Qualquer outra coisa Ou ver Diante dos meus olhos Qualquer outra coisa A não ser As escrituras sagradas Eu estou escolhendo O meu descanso A minha vida E o Senhor Está dizendo Está perdendo O Senhor nos chama Para estar Mais com Ele Abraça quem está Ao seu lado Abraça quem está Ao seu lado Escute Seu passado Está na cruz Seu passado Não está Na boca De uma galinha No cemitério Seu passado Não está Enterrado A sete palmos No cemitério O meu E o seu passado Está na cruz Essa semana A gente finalizou O sexto livro Da série Crônicas de Nárnia E no último capítulo Algo me chamou Muita atenção Gil Uma das garotinhas Uma das garotas Que estava envolvida Na história O livro É a cadeira de prata Ela teve muitos erros No percurso Em que ela estava Com Eustáquio Com o brejeiro Ela teve muitos erros Muitos erros Mas no final Ela é uma das responsáveis Pela libertação Do filho Do príncipe Cáspia Algo Incrível Acontece E quando eles Chegam em Nárnia Chegam em Nárnia Que seria O nosso céu Ela está empolgada Demais Alegre Quando ela olha E vem Aslan Na direção dela E Aslan É um Leão Imponente Que ali Representa a figura De Cristo E Gil Olha para Aslan E olha nos olhos De Aslan E aquela pequena Menina Quando olha Para os olhos De Aslan O texto diz Que ela começa A se lembrar Das vezes Em que ela errou Ela começa A se lembrar Quando ela empurrou O Eustáquio Do precipício Ela se lembra De quando ela mentiu De quando ela trapaceou Ela começa A se lembrar De todas as vezes Que ela fez O que não deveria Ter feito E aquilo Lhe trouxe Muita vergonha E Aslan Vai em alguns momentos E se sentir Como Gil Cansados Decepcionados Decepcionados Com as nossas quedas Com os nossos erros Com inúmeras situações Mas eu preciso Mas eu preciso Me lembrar Que existe uma carreira Que precisa ser cumprida Existe uma carreira Que eu preciso cumpri-la E eu preciso ter a consciência Que Ele Está me auxiliando Nesse processo E eu preciso ter a consciência Que ele se sente